Oi, Yali News Eu vou jogar de Tristana, velho Com um campeão que você Pelo menos eu jogava bem no rolê Ai, meu coração, velho Vou morrer? Não, né? Não Tudo bem É muito bom Mano, chat, é a primeira vez que estou jogando com ela, mano Dá um desconto Não morri, está tudo tranquilo Não estou estompando também, mas está safe Ah, o primeiro ataque dela não gasta mana também Ele aumenta o ataque speed e não gasta mana, rapaziada Esse ataque aqui, ó, que eu acabei de usar, ó Esse aqui, ó Rapid Fire Ele aumenta o ataque speed dela pra caramba e não gasta mana O segundo ataque, como vocês viram, é o pulo Que é o Rocket Jump, né? Que é o pulo foguete Que eu posso usar... Nossa Senhora Que eu posso usar, tipo, pra fugir assim, ó Eu não precisava disso, mas foi um exemplo que eu dei Jantalhos Meu Deus Aí, ó Morri? Morri Tá bom, tá bom Morri pro suporte O que está acontecendo aqui? Calma, calma Mano, essa Aene gosta, né, mano? De farmar Ela não consegue ficar sem farmar Mano, eu ainda quero mostrar o poder supremo do Tristana pra vocês, mano Não estou conseguindo mostrá-lo Mas calma, chat, calma Ela vai base? Eu não Vou farmar aqui Vai dar bom esse dragão aí? Estou descendo mentira Tá, pequei pelas pecas Não deu Não deu Caralho, que merda Tudo bem, não tem problema Boa, joga no Ultra Não joga no Ultra não, mano Todo personagem lento pra mim é o pior do jogo Mas como assim, lento de correr ou lento em atacar? Me explica Porque o personagem lento não existe, mano É só fazer bota, velho Todos os personagens ficam com uma velocidade igual, mano Se fazer bota Ai, chat, desculpa, velho Eu estou muito troll, mano Pelo menos ela matou Eu estou muito troll Estou muito troll Primeira partida do Tristana, velho Arma de chumbi Não dá dano, meu amor Nervoso, velho Preciso me acostumar com o boneco, gente Primeira vez que eu estou jogando Calma Se eu to nela, ela morre Não tem porque eu sou trouxa Mas se eu tose nela, eu morria Na hora Eu só não tem porque eu não sei porque eu não tem Mano, eu estou sentindo a força dela, velho Não estou nem brincando Estou sentindo a força Aí, matei Mano, a Tristana tem um range bizarro Ô, Tatão Você não está entendendo o range dela, velho Não está entendendo, velho Espera aí Por enquanto eu estou fugindo Espera aí Estatic Eu quero fazer Canhão Me matei, matei, matei Tudo bem, não tem problema Quer ver canhão, mano Você acha que canhão de segundo é uma boa, velho Para as do range? Vai melhorar, vai melhorar Caralho, que range gostoso, velho Eu só preciso me habituar com o pressionário Ai, fodeu Eu morri Oi, N, velho Você está te tirando com a minha cara, seu imbecil? Esperou eu morrer para soltar o tiro? Eu sou inútil Deixa eu parar a primeira habilidade dela Para você ver o que é atacar rápido Mano, eu tei de trouxa Não precisava de vacilinho, tá? Exaltei, exaltei Fudeu A N não consegue, velho Ai, meu Deus Como é ruim pegar um suporte ruim, velho Que isso? Puta Não engano O que é nem tá muito Oh, que que é nem bizarro, velho Que isso? Puta É foda, mano Mano, o pior é que eu tô 2 barra 7 Olha o meu gold, velho Eu sou o cara com mais gold do Não, não do jogo, mas Olha o meu gold, velho Ah, vai tomar no cu, velho Que porra é essa, mano? Cara, minha praia da puta que pariu, mano Eu acho que essa build estática aqui não é mais legal, não Não, você pode fazer rei de segundo item, tá ligado? É, então Ou de primeiro, na verdade Você faz rei de primeiro, gume de segundo e canhão de terceiro Eu acho que fica mais interessante, né? Só que aí é aquela build que tipo, ela escala menos, tá ligado? Aí você faz pra você, tipo, roxar Tem um sustenzinho Vamos ouvir Ah, sim Sim, sim, você não consegue Mano, por quê? Por que que um som corre? Mas gira Não consigo entender, velho Não, ele sai, mas por que que ele girou ali, tá ligado? Olha aí Ah, não, mano Mano Ganha? Olha o tamanho dela Mano, o que que tá acontecendo com esse Kenny, velho? Mano, todo o Garen é assim, velho Até eu de Garen sou assim de vez em quando Nossa, 3 barra 11, mas eu tô, eu tô muito forte, velho Beleza, tá todo mundo forte nesse ponto, né? Olha a N Da N, mó filha da puta, ela me quebrou no jogo Mano, olha o ataque speed dela, velho Você fala que não é rápido, olha isso, mano Tem que contar o ataque dela mesmo Ela parece que anda devagar Mano, olha a velocidade que esse bicho tá correndo, velho Você tá maluco, velho Ô, mas todo ataque é crítico, pelo menos, né? Eu não matei ainda Eu acho, é o que importa que vocês fizeram Se não, só empurrar o vídeo E eu ia acabar Empurrando, empurrando Meio, tô com roubo de vida? Tá, você tá puxando no peito, pelo menos Tristaninha, mano Ô, o bicho, o bicho tá, a bicha tá embaçada, mano Eu preciso aprimorar ainda, velho Eu disse que eu tô testando Mas ela tá gostosinha de jogar, mano Ô, testa depois, mano Tchau, tchau